Olá, sou a Rainha Maria Pia, Rainha Consorte de Portugal, devido ao meu casamento com o Rei Luís I, e graças a tecnologia posso vir neste vídeo e contar um pouco sobre minha trajetória, as tristezas e alegrias de minha vida. Nasci em Turim, Itália, eu era a irmã mais nova de meus irmãos. Nasci em 16 de outubro de 1847, filha do Rei Vitória Emanuel II, com a arquiduquesa Adelaide de Áustria, cheguei a Portugal com 15 anos de idade, diziam que meu pretendente o Rei Luís I quando viu-me em um retrato logo se apaixonou. Embora cortesãos e até mesmo a Rainha Vitória aconselhavam Luís a não se casar comigo, devido a minha pouca idade, mas Luís estava determinado e casou-se comigo em 27 de setembro de 1862 na Capela do Palácio Real de Turim. Em 28 de setembro de 1863, nasceu o meu primeiro filho, Carlos. Os cortesão queriam que eu desse o nome de Pedro como homenagem ao meu falecido cunhado, o Rei de Portugal, Pedro V, que falecera precocemente aos 24 anos, vítima de febre tifoide, mas eu estava determinada de que meu filho se chamaria Carlos, em homenagem ao meu bisavô, Carlos Alberto, Rei da Sardanha, e o segundo nome foi em homenagem ao meu sogro, o Rei Consorte de Portugal, Fernando II. A minha confidente e melhor amiga era a minha única irmã, a Princesa Cotilde, conversava muito com ela através de cartas e abria-me sobre as traições de Luís, dizia a ela que Luís usava duas identidades, de dia era o Rei de Portugal, meu marido e pai de meus filhos, Carlos e Afonso, e de noite tornava-se Dr. Tavares, frequentador de casas noturnas e amante de bebidas, tabaco e mulheres. Eu não gostava de escândalos e para não prejudicar o governo, silenciava-me e compensava isso tudo, sendo uma mãe dedicada e dedicando-se a caridade, levantava somas em dinheiro para ajudar os pobres e doentes de Portugal. Mas chegou um dia que a situação ficou terrível. Foi quando ele conheceu uma atriz de teatro chamada Rosa da Marcene, Luís não ligava mais em ser discreto, saia com a amante à luz do dia, os jornais republicanos aproveitavam isso para cutucar a monarquia e justamente no momento em que nosso filho Carlos, o príncipe herdeiro de Portugal, estava a conhecer a bela princesa francesa da Casa dos Orléans para casar-se. Deste casamento, o meu filho deu-me dois lindos netos, que eu amava muito, Luís Filipe e Manuel, mas no dia 19 de outubro de 1889, veio a triste notícia do falecimento de meu marido, o rei Luís I de Portugal, a poucos dias antes de completar 51 anos de idade, em grande agonia vítima de neurocifilis. Na época os médicos que o tratavam não permitiram que a informação vazassem para a população, a imprensa apenas especulava, quando Luís tinha 48 anos de idade, seus membros inferiores começaram a paralisar, precisando muitas vezes usar a cadeira de mão para se locomover, e no dia 19 de outubro de 1889 o rei falece às 11 horas e 5 minutos. Foi um choque para mim. Logo após a morte de Luís, meu filho Carlos, é aclamado como rei, Carlos I, foi um reinado difícil, marcado no final pelo regicídio em 1º de fevereiro de 1908, onde republicanos assassinaram meu filho Carlos, e meu querido neto o príncipe herdeiro Luís Filipe. Eu não aguentava mais, foi muito sofrimento para mim, perder um filho e o neto em um único dia, nunca consegui superar a perda deles, quando acordava em meu quarto no Palácio da Ajuda, via aos meus pés o tapete branco, com rosas vermelhas, que me remetiam àquele dia horrível do terrível atentado. No dia 4 de outubro de 1910, no reinado de meu neto, Rei Manuel II de Portugal, os republicanos cercaram o Palácio das Necessidades, residência oficial do rei, que foi bombardeado pelos republicanos. Cortesões aconselharam-me para dirigir-se ao Palácio de Mafra, onde se encontraria comigo e sua mãe, a Rainha Amélia, embarquei em Ericeira, e a bordo do iate real em direção à Itália, e um ano longe de minha querida terra Portugal, não aguentei a tristeza e faleci, pedindo um último desejo, de colocar-me na direção de Portugal, terra que tive alegrias e tristezas, pátria em que está enterrado meu grande amor o Rei Luís I e meus queridos filhos e netos.